Se eu pudesse com você, eu ficaria 24 horas por dia, o tempo todo te amando Tirava a férias, cancelava meus compromissos, você tem que saber disso, eu te amo, eu te amo Tirava a férias, cancelava meus compromissos, você tem que saber disso, eu te amo, eu te amo Só tem um jeito disso tudo acontecer, você pare e pense, dá uma chance ao prazer Tô confessando, eu estou apaixonado, tirava a férias só pra ficar do seu lado É uma pena que você tem outro alguém, não sei se ele ama assim também o quanto eu amo você Tô confessando, meu amor é sem limite, pare e pense e acredite o quanto eu amo você Tô confessando, meu amor é sem limite, pare e pense e acredite o quanto eu amo você Se eu pudesse com você, eu ficaria 24 horas por dia, o tempo todo te amando Tirava a férias, cancelava meus compromissos, você tem que saber disso, eu te amo, eu te amo Tirava a férias, cancelava meus compromissos, você tem que saber disso, eu te amo, eu te amo Só tem um jeito disso tudo acontecer, você pare e pense, dá uma chance ao prazer Tô confessando, eu estou apaixonado, tirava a férias só pra ficar do seu lado É uma pena que você tem outro alguém, não sei se ele ama assim também o quanto eu amo você Tô confessando, meu amor é sem limite, pare e pense e acredite o quanto eu amo você